Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Tanque! Rosa cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Tanque! Rosa cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Tanque! Então se liga meu parceiro na levada Pintou cabelo de louro igual o pé de goiaba Feio pra caralho, eu chego aqui na gastação Se liga meu parceiro, faço na improvisação É o pé de goiaba, eu mando na improvisação É o pé de goiaba, tu compra e volta, peça em busão Só quem lembra do meme agora na sessão Porque você é muito fraco, nem manda improvisação Errei, sabe não sou singelo Não sabia que Smurf pintou cabelo de amarelo Se liga meu parceiro, sabe que eu tô suave E nervo drama, chega aqui na gastatividade Falou que eu sou esgosto, mano agora se fudeu Eu fiz a magia no caldeirão e foi assim que cê nasceu Eu na levada tá perdido, você tá fudido, mano Bateu de frente comigo Ah, tu tá ligado, minha rima aqui é a pampa Falou de caldeirão, tua testa que é a pampa Ah, você não come xereca Foi esse sorriso de aparelho, valeu, bruxa queca Ah, falou que eu sou bruxa Você quer me gastar com essa tacanela russa Mas o bagulho é sério Eu olho pra tua cara, eu vou ser um bruxa Você amar bem que a cuca Para de calo, se liga parceiro que eu chego fazendo a levada Você é desse mesmo ou fez curso ou tá de quarentena em casa Se liga parceiro, sabe que eu não fiz style E devo drama, gastar só, sabe que eu animo Ah, falando aqui, eu fiz o curso, mano tá ligado, mano Agora eu mando não proceder Eu fiz o curso de inferior pra ficar mais bonito que você Pegou a visão? Por isso que eu intercalhei e fiz o bagulho doido na extensão Ah, tá ligado meu parceiro, não é ativissível Falou, na moral, uma matemática impossível Já ligado, mano, que eu rimo no conflito Vai chover calivete, mas você vou ficar bonito Falou de matemática, por isso que sua rima é fraca E você não tem sua tática Sabe por que, meu mano? Eu tô no sapatinho Nem se botar cinco de tu, menor tu vai ganhar de mim Que isso? Primeiro rol de roloca, terminou, começa Uou, 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 uou Roda cultural, batalha do truque, o que vocês querem ver? Sancher! Roda cultural, batalha do truque, o que vocês querem ver? Sancher! Ah, eu tô ligado que tu é muito feio Já que é matemática, tu soma e eu te divido no meio Porque você é fraco e não aguenta nada Por isso que eu chego e te mato aqui na levada Ah, não me teste Parti teu crânio, cortou o globo terrestre Tá de satanagem, sabe? Eu tô suave Então se liga, minha rima é de verdade Cortou o globo terrestre, eu vou te falar O teu nariz é igual O sistema solar, eu indaguei Mas na levada, sabe que eu vou te amassar Tu tá ligado, tu aceiro, tu toma um murro Tá doidão da cabeça, para de fumar o chá de burro Na moral, tu tá ligado, tu passa vergonha Tá fumando cocô de cavalo e pensa que é maconha? Ah, tá ligado, não me irrita Você que tá fumando é a bosta de cabrita Se liga, na levada, por isso a mente tá torta Por isso que na rima agora eu mato esse idiota Eu faço a rima que não tem desvio Você que é cabrita, cabelo, tu tá no sul Ah, feio pra caralho, então se liga, meu parceiro Que frio não é o que trabalha Ah, cê falou de cabrita, eu tô tranquilo Por isso que eu te mato agora na improvisação Mas o bagulho é sério Rima aqui sem medo Eu olho pra tua cara, tem mais feio que um bezerro Mais feio que bezerro, tô tranquilo E o seu dedo do pé é uma coxa de feijão Barulho tá doido, quanto igual a panela de pressão Se liga no meu papo que eu faço na função Barulho pro segundo Barulho pro segundo Também com o sono hoje vamos acelerar, entendeu? Barulho que eu nessa batalha preferio Rino freestyle não é o nego drama Barulho no look freestyle Nego drama Look freestyle Nego drama pra próxima E até a próxima semana.